Olá, hoje nós vamos falar sobre o Alfabeto Fonético Internacional. Vamos ver também como os sons são dispostos nesse alfabeto, como eles são classificados e como os nossos articuladores ativos e passivos se organizam na produção desses sons. O alfabeto vem do grego, que significa conjunto, conjunto de letras. É claro que em toda língua alfabética vai ter um som ou outro que não consegue representação. Vamos ver. A letra P. A letra vai ser a letra P. Ok. Um som para uma letra. No caso aqui, nós temos uma letra que representa vários sons. No caso do X, nós temos aqui, como exemplo, auxílio, caixa, táxi e exame. Ou uma letra pode não ter som correspondente. Qual é o som do H? Não é? Os primeiros alfabetos, eles datam de cerca de 5 mil anos pelo povo semita. No entanto, foram os fenícios que adotaram a escrita fonética, lá pelo século XV a.C. Diferente do povo semita, o alfabeto fenício era composto de símbolos específicos. As letras eram registradas da direita para a esquerda. Como os fenícios eram mercadores, tinham que registrar a sua movimentação comercial, eles conseguiram difundir largamente o seu modo de escrita. O alfabeto fenício foi adotado pelos gregos por volta do século VIII a.C. Por sua vez, os gregos adaptaram esse alfabeto às suas necessidades. No caso, acrescentaram também as vogais, que não constavam no alfabeto fenício. E, com base no alfabeto grego, muitos outros vieram. Os gregos foram os primeiros europeus a aprenderem a escrever com base em um alfabeto. Esse sistema de escrita filábica dos gregos contribuíram para a criação de inúmeros outros alfabetos da nossa modernidade. A escrita grega acompanhava a fenícia, que era registrada da direita para a esquerda. No entanto, posteriormente, mais uma adaptação grega, passou a escrita da esquerda para a direita. Essa forma de grafia foi adotada por inúmeros outros países também. Os etruscos utilizavam o alfabeto grego, que deu origem ao alfabeto da língua latina, e o difundiram para os romanos. Com a expansão do Império Romano, o alfabeto latino foi largamente difundido. O alfabeto latino, ou romano, surgiu por volta do século VII a.C. Na Idade Média, em virtude da grande influência da Igreja Católica, o alfabeto latino foi adotado por outras línguas que criaram, que adaptaram, passaram a usar, vamos dizer assim, diatríticos como o trema, no caso do alemão, cedilha, no caso do português e do francês, e o tio, no caso do português e do espanhol. Nós adotamos, né, a língua portuguesa adotou o alfabeto latino. A partir de agora nós veremos o alfabeto fonético internacional. Nós vimos que durante a história da humanidade, houve uma evolução na forma de transcrever os sons, o registro desses sons. No caso, agora nós vamos conhecer o alfabeto fonético internacional, ou a tabela do alfabeto fonético internacional, onde o primeiro quadro data de 1900. Aqui no site, nesse site, vocês vão encontrar o histórico completo, aqui abaixo a descrição das consoantes, e aqui algumas fontes que vocês quiserem consultar. A tabela do alfabeto fonético internacional apresenta símbolos que se propõem transcrever todo e qualquer som realizável pelo mundo, nas línguas naturais. Então vamos ver algumas considerações. Aqui embaixo eu deixo o link para vocês baixarem o quadro fonético internacional, ok? E aqui está o nosso quadro do alfabeto fonético internacional, onde nele consta a descrição dos sons consonantais, dos sons vocálicos. Lembrando que nós não possuímos no nosso sistema linguístico todos esses sons, ok? Aqui nós temos também os supra-segmentos, os tons e oscentos, os diacríticos e alguns outros símbolos que nos ajudam nessa transcrição dos sons naturais. Vamos nos atender agora a descrição das consoantes. No alfabeto fonético, na tabela das consoantes, nós podemos ver que na linha horizontal, nós temos um lugar ou ponto de articulação, no caso bilabial, referente aos lábios, no caso dos dois lábios, lábio dental, a realização dos lábios e dentro, e é fisicamente, nós vamos escrever um pouco mais a frente. Na parte vertical, nós temos o modo de articulação, como esse som é produzido com uma explosão, ele sai pelo marinho, sai pela boca, vibra, vibra quantas vezes? Uma vez só, várias vezes, sai com uma fricção, é produzido pela lateral da língua, pela ponta, pelo dorso, e assim sucessivamente. Caso vocês queiram ouvir, é bem legal ouvir esses sons, deixo aqui esse link para vocês consultarem. Bom, aqui é uma figura que vai evidenciar os pontos de articulação, ou o lugar da articulação. Então, vamos lá. Dental. Dental se refere ao movimento da língua indo de encontro ao dente. No caso, nós temos a realização dental do T e do D, ou do U também, ok? Mas é sempre dente com língua. Cáscula do passivo, tocando o dente, no caso a língua tocando o dente. Lábio dental, o arcado dentário inferior toca o lábio superior. Bilabial ocorre nos lábios. A articulação se dá nos dois lábios. Alveolar ocorre nos alvéolos, atrás dos dentes. Aqui, nossa arcada dentária, arcada alveolar, no caso T, T, nós temos pós-alveolar. Se vocês passarem a língua, já acharam os alvéolos, atrás dos dentes. Seguindo um pouco mais para trás. Tem uma parede, tipo uma parede, que se denomina a região pós-alveolar, depois do alvéolo. Ok? Então, como pós-alveolar, nós temos X, J. Palatal ocorre no palato. No caso, no palato duro, nós temos como palatal, QI, GUI. No ponto velar, a língua toca a parte molinha do palato. Nós vamos ver logo em seguida. QI, G, por exemplo. Sons ovulares e faringais, no ponto ovular e faringal. Eu não consigo reproduzir, mas vocês têm os links para ouvirem esses sons. Ok? E os sons glotais, que realizam na glote. Ok? Aqui, nosso palato. Nós vamos ver aqui a arcada, alvéolar, aqui, pós-alveolar, o ponto. E, seguindo daqui para frente, nós temos o palato. O que divide em duas partes. Palato duro e palato mole. Palato duro, que é o da nossa boca. Palato mole, o véu palatinho. Nossa língua, onde nós temos a lâmina da língua, ou a lateral da língua, a frente da língua, o dorso da língua e a ponta. E logo, um pouquinho mais para dentro, nós temos a raiz da língua, ok? Bom, nós vimos que a tabela fonética apresenta todos os sons nas línguas naturais. Agora, nós vamos ver os sons que são realizados por nós, pela nossa língua brasileira, ok? Vamos lá, então. Nós temos as bilabiais orais, lembrem-se, orais, que não se realizam, o som não sai pelo nariz, então, por isso, sai pelo trato oral. Nós temos o p e o d. Muitos pesquisadores da nossa língua encontraram esse b, v, 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 que é quando falamos vac, sora, vaca, ok? Temos os lábios dentais, orais. Os sons dentais, nós temos, mas temos também os sons que se tornam dentais, são realizados entre os dentes. No caso do t, d, t, d, n, também, no caso, esse e, esse e, esse som, e esse eu não consigo reproduzir, mas vocês podem ouvir nos links que eu deixei para vocês. Então, e tem o l também. Importante vocês saberem que esses sons são realizados com a ponta da língua tocando os dentes. Os sons alveolares, onde a ponta da língua toca. A arcada alveolar tem o t, d, r, 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 s, z, r, r, l. Agora, os sons pós-alveolares, em caso, ch, de chave, j, de caju. Seguindo, nós temos os sons retroflexos. E aqui eu quero fazer uma observação. No site que vocês vão ouvir, que vocês vão consultar, ele faz uma leve confusão entre essa aproximante e essa retroflexa. Ok? Então, vamos ver um pouquinho. As duas são sonoras, que diferenciam pelo ponto de articulação, uma é alveolar e a outra é retroflexa. Além do modo também, que uma é aproximante e a outra é um teto. E o principal, como elas vão se realizar, é o que vai dar a distinção total. Ok? Aproximante, a língua toca no alvéolo. Então, nós temos r, r. Na retroflexa, há uma dobra da língua para dentro da boca, da ponta da língua. Então, nós temos r, r, com a língua dobrada para dentro. Essa seria a diferença principal entre elas. É a maneira como a língua está posicionada, como a língua se movimenta na realização dos perfeições. Vamos lá para a aproximante, o primeiro. A ponta da língua toca no alvéolo. Ok? No retroflexo, a língua, ela é voltada para dentro da boca. Então, eu tenho o som r, r. Essa é a distinção básica entre as duas. A maneira como a língua se movimenta. Ok? Então, seguindo, nós temos os sons palatais. Temos o Nhan, Yã e o Lhá. Os sons velares, no véu palatino. E assim vai. Vocês podem ouvir nos sites que eu deixei para vocês. Os sons glotais, no caso desse som, na língua portuguesa nós temos, sim, muito tanto. Só quando nós vamos dar uma negativa do tipo, ah, 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 ok? Então, continuemos. Aqui nós temos o quadro fonético dos sons consonantais em português, do Brasil. Destaco aqui ainda a retroflexa que nós começamos anteriormente. Ok? Aqui mais alguns sites para vocês verem a descrição de cada um desses sons e até mesmo ouvirem esses sons. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar o meu recado e até a próxima.